E aí, seus do Pântano! Como é que vocês estão, galera? Olha, estou super feliz, o nosso canal está só crescendo, a gente está fazendo muita coisa aqui legal de matemática para vocês. Hoje nós vamos falar de permutação simples, um assunto que o próprio nome já está dizendo, é muito simples, é muito fácil. Você vai aprender isso daqui de uma vez por todas, beleza? Então só se inscreve, deixa o seu like lá para a gente, comenta aí no vídeo embaixo e vamos para a nossa aula, beleza? Não esquece de colocar o seu comentário e de deixar o like não, hein? Gente, vamos lá. Notação. Como que eu vou escrever essa permutação? Nós vamos escrever essa permutação da seguinte maneira, P de n igual a n fatorial. Então eu estou querendo dizer para vocês ali, que com P de n, eu estou querendo falar assim, é uma permutação que vai ter n elementos, beleza? Como que eu faço essa conta? Apenas calculando n fatorial. Vou te explicar melhor. Então se eu tenho sete elementos, quando eu for fazer a permutação, eu vou calcular sete fatorial. Se eu tenho três elementos, fazendo a permutação, eu vou fazer três fatorial, beleza? E eu quero que você entenda isso daqui. Professor, o que é permutar? O que é permutação? Gente, é você calcular o fatorial do número n. Permutar cinco vezes significa que é você calcular cinco fatorial. E isso, gente, em contextos de questões, em enunciados, é o mesmo que falar o quê? Trocar de posição. Toda vez que ele fala assim, vamos trocar de posição, essa seria uma keyword, uma palavra-chave. Toda vez que ele falar, vamos trocar de posição, ele está falando para você de permutação. E como que você calcula a permutação? Fazendo aquele número fatorial. Eu vou te mostrar exemplos, porque com os exemplos você vai falar assim, nossa, entendi tudo. Primeiro exemplo eu vou fazer só para te mostrar como calcula. Depois, no segundo momento, eu vou te mostrar como você interpreta isso lá na questão. Vamos ver? Calcule o que se pede. Calcule permutação de quatro. O que é isso? É calcular quatro fatorial. É quatro vezes três vezes dois vezes um. É o número quatro que foi pedido na questão, multiplicado por todos os seus antecessores. Quatro vezes três vezes dois vezes um. E a gente faz a conta e isso deu vinte e quatro. Ah, professor, mas e se ele tivesse pedido para eu calcular o p de seis? Como que eu faria isso? Você pega o próprio número, que é o seis, e multiplica por todos os seus antecessores, por todo mundo que vem antes, até chegar no um. O seis, o próprio seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Beleza? Permutação é muito fácil. É só calcular o fatorial. É só multiplicar por todo mundo que vem antes, até chegar no número um. Fácil, fácil, não é? Maravilha, maravilha, maravilha. Eu tenho certeza que você entendeu esse pedaço. Então, vamos para o ponto número dois. Lembrando que esse resultado ali daria setecentos e vinte, viu, galera? Fazendo ali a multiplicação. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Pode fazer com calma aí depois, no seu rascunho, dá setecentos e vinte. Agora é o ponto-chave. É a interpretação. E nesse momento aqui, gente, nós vamos entrar com o anagrama. O que é um anagrama? É uma reorganização. Essa palavra aqui é incrível para traduzir o que eu quero te passar. É uma reorganização das letras de uma palavra formando novas palavras. E não interessa se ela tem sentido ou não na língua portuguesa. Vai formar outras palavras. Vou te dar exemplo. Considere a palavra amor. Se você pega A, M, O, R, que forma a palavra amor e troca todas essas letras de lugar, igual eu fiz aqui, você então está fazendo, criando, você está criando novos anagramas. A, M, R, O. É um anagrama da palavra amor. Assim como A, O, M, R. Está vendo que são as mesmas letras? Eu só reorganizei essas letras? Então, ele também é um anagrama. Veja que não tem sentido. A, M, R, O. Não tem sentido na língua portuguesa. Mas amor tem. Entendeu? Então, não tanto faz se tem sentido ou não. Não me interessa. O que me interessa é que a gente vai reorganizar essas letras. Beleza? Isso é anagrama. Então, galera, se você me pergunta, professor, mas quantos anagramas eu conseguiria fazer com a palavra amor? Bora ver? Olha lá. Todos esses aqui eu fiz questão de escrever um por um, só alterando as letras de lugar. Se você parar o vídeo e contar, você vai perceber que são 24 anagramas. Agora, vem cá. Isso cai no vestibular? Sim. As perguntas questionam quantos anagramas tem em determinada palavra. Eu vou te mostrar isso agora com os exemplos. Mas será que a gente vai ter que escrever tudo isso igual que acabei de escrever? Não. Escrevi só para te mostrar. Que jeito que nós vamos fazer essa conta? Eu vou utilizar a mesma palavra amor. A mesma palavra amor. Responde uma coisa para mim, bem devagar, para você poder entender. Quantas letras tem a palavra amor? Essa palavra tem quatro letras. Então, nós precisamos, para calcular a quantidade de anagramas, só calcular a permutação de 4. Mas o que é a permutação de 4? A gente acabou de fazer. É o próprio 4 multiplicado por todos que vêm antes até chegar no 1. Então, é o próprio 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? E esse resultado, a gente acabou de ver que dá 24. É até bom você gravar, tá? Permutação de 4 aparece muito. Então, você já grava, que é 24. Beleza? Pronto. Quantos são os anagramas da palavra amor? 24 anagramas. Confirmando aquilo que a gente tinha falado agora para vocês no slide anterior. Onde eu te mostrei cada um dos 24. Beleza? Exemplo número 2, para você começar a filtrar aí na sua cabeça e tirar todas as suas dúvidas. Quantos são os anagramas da palavra livro? A pergunta que você deve fazer é, livro tem quantas letras? E a resposta é, são cinco letras. Então, quer dizer que eu tenho que pegar o próprio 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Chegou no 1, parou, tá? Faz essa conta. Quando você multiplicar tudo isso, vai dar 120 anagramas e você acabou a sua questão. Muito fácil, não é? Fazer os anagramas. É muito, mas é muito fácil, muito fácil. Só que você acha que a vida vai ficar bela assim a vida inteira? Vai não, vai aparecer questões mais difíceis. E eu vou te mostrar agora. Exemplo número 3. Com a palavra teoria, quantos anagramas começam com a letra E? Você viu que ele fixou uma? Ele falou assim, o começo, eu não abro mão. O começo tem que ter a letra E. Então, pronto. Se ele fixou, você não precisa se preocupar com essa letra. Você precisa se preocupar com as outras. Beleza? Então, olha só o que vai acontecer, galera. Essa da letra E, esquece ela. Esquece ela totalmente. Ela já está fixa. Vamos ver as outras. Quantas possibilidades eu tenho? Gente, nós temos seis letras disponíveis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Lembrando que uma a gente já usou. Então, só sobrou quantas? Cinco letras para a gente. Então, olha como é que vai ficar. Cinco. Mas não pode repetir a letra. Então, a próxima só vai ter quatro possibilidades. A outra só três. A outra só dois. E a outra só uma possibilidade. Ó, nós temos seis posições. Certo? Desde o começo, nós fixamos na primeira posição a letra E. Então, aqui sobraram cinco letras para eu colocar. Mas a letra que eu coloquei, eu não posso colocar na próxima mais. Então, só sobraram quatro. Depois só sobram três. Depois só sobram dois. Depois só sobram uma. Beleza? Fazendo essa conta, cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Dá o total de permutação de cinco, que é 120 anagramas. Quer dizer que existem 120 anagramas da palavra teoria que começam com a letra I. Muito fácil, não é? Muito fácil, muito fácil. Agora, vem cá. Essa daqui, ela é fantástica para cair em prova de vestibular e em concurso público. Quantos anagramas da palavra teoria... Eu até usei a mesma palavra para você comparar mesmo e ver como que pode cair. Quantos anagramas da palavra teoria possuem vogais juntas? Caramba, cara. Quantos anagramas estão com as vogais juntas? Vamos fazer o seguinte? Eu vou dividir isso em duas partes. Primeira parte. Nós vamos considerar cada elemento que nós temos. Quando ele falou assim, ó. Eu quero que as vogais fiquem juntas. Eu quero que você considere isso aqui tudo como um único elemento. Porque ele falou que estão juntos. Então, eu quero que você considere ele como um único elemento. Além dessas vogais que estão juntas, nós temos ainda a letra T e a letra R. Então, de verdade, nós temos, então, gente, ó. Três elementos. T, R e as vogais. Beleza? Então, pronto. Se eu tenho três elementos, então, eu vou fazer permutação de três. E quanto que é a permutação de três? Três vezes dois vezes um, que dá seis. Massa, muito legal. Show de bola. Fizemos uma primeira parte bem consistente. Mas nós temos uma segunda parte. Essas vogais que a gente estava falando, ó. Só essas vogais aqui, elas podem se permutar entre si. Ou seja, elas podem trocar de lugar entre elas mesmas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma permutação. Só que com quantas letras eu tenho? Quantas vogais eu tenho? Nós temos quatro vogais. Então, vai ser uma permutação de quatro. Lembra? Eu já falei, já pedi. Permutação de quatro, você tem que decorar. Dá vinte e quatro. Beleza? Tá bom. Então, nós temos seis da primeira parte e vinte e quatro da segunda parte. Qual é a operação? O que eu tenho que fazer com os resultados? O que eu tenho que fazer com as possibilidades mesmo? Eu tenho que multiplicar. E seis vezes vinte e quatro dá exatamente cento e quarenta e quatro. Que vai dar a resposta letra E. E a gente matou a nossa questão. Essa questão, ela já cai em prova de vestibular. Então, se liga. Não vacila. Ela é muito fácil. E para você treinar mais uma vez, eu vou colocar uma quinta e última questão para você praticar. De quantas maneiras uma família de cinco pessoas pode se sentar em um banco de cinco lugares? Ficando, olha aqui a restrição. Olha que legal. É isso aqui, ó. Ficando duas delas, por exemplo, pai e a mãe, sempre juntas. Isso é muito comum no vestibular de perguntar dessa forma, em qualquer ordem. Então, vamos ver como é que funciona? Vou dividindo de novo em duas partes. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que ele me pediu. Deixando o pai e a mãe sentado junto. Aí, filho, filha e avó. A questão nem falou quem são os membros da família. Eu que coloquei aí para exemplificar. Tá? Mas o pai e a mãe estão juntos. Essa era a restrição. Essa era a obrigação que o enunciado me deu. O pai e a mãe estão juntos. Tranquilo? Gente, mas quantos elementos eu tenho nesse momento? Nessa parte uma. Eu tenho um elemento. Dois elementos. Três elementos. Quatro elementos. Então, quer dizer que eu tenho que fazer uma permutação de quatro elementos. Que você já sabe que vai dar 24. Beleza? Agora, nós temos que fazer uma segunda parte. Lembra que o pai e a mãe, que estão juntos, pode vir primeiro o pai, depois a mãe. Ou, ao contrário, pode vir a mãe e depois o pai. Então, existem essas possibilidades. Não é verdade? Espera aí. Quando eu analiso somente o pai e a mãe, eu tenho um elemento que é o pai, outro elemento que é a mãe. Então, quer dizer que eu tenho que fazer uma permutação de dois. Essa permutação de dois, ela é quem? O próprio dois multiplicado por quem vem antes, que é o número um e para no um. Dois vezes um dá quanto? Dois. Ah, então, beleza. Então, a gente pode concluir a nossa questão agora. Porque se na minha primeira parte deu 24 e na segunda parte deu 2, eu vou analisar essas duas possibilidades diferentes. 24 e 2, vou multiplicar e vai dar o resultado, que é de 48 anagramas. Essa é a resposta correta para essa questão. E essa questão já é muito top. Essa questão já é de um nível acima, um nível alto já, para cair em prova. E muita gente erra. Você não vai errar mais. Beleza? Fica focado nos seus estudos. Se precisar, assiste essa aula de novo para você entender tudo o que eu falei. Quando você assiste mais uma vez, você dá uma clareada nos seus pensamentos, nas suas ideias. Beleza? Então, faça isso. E não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e dar o nosso like. E bons estudos para você. Valeu!